Música Música Alô meus amigos do programa Corte Brasil Aqui é Maria Nordestina diretamente da Paraíba Conterrânea do meu irmãozinho Onindo Barrosa Valeu Maria Maria Nordestina, quem vem lhe dar um bom dia Tô no Acorda Brasil Um programa de alegria Tô com o Nildo Barbosa Mãe escuta todo dia Toca aí a nossa música Que lembra Um café que mãe fazia O meu sertão Da Maria Nordestina e Paulinho do Forró Eita Maria Bem-vindo as fotos, meu irmãozinho querido Valeu, agora bora cantar pra gente Bora cantar pra gente Homenagem merecida, bora Vamos trazer Maria Nordestina e Bilco Maru Homenagem merecida A Paulinho do Forró Bora Maria, bora Maria, bora Maria Maria Nordestina Paulinho do Forró Da Forró Da Mônica Pesada Faz o laço e dá o amor Faz o laço e dá o amor Sua boiada Esperar sua chegada Para sentir o cheiro Do baqueira do amor Do baqueira do amor Serra Taliada Onde só guarda lembrança Do meu tempo de criança Quero ela, quero ela Quero ela, quero ela Bora Maria, bora Maria, bora Maria No sertão, quando amanhece Se vê um queijo no chincho Um jumento solta o rincho Que o pé da serra estremece Bilco Maru Aparecem arrodeando o fuleiro E um peru no terreiro Com as asas riscando o chão Deus enfeitou o sertão E deu de presente A gente é um raqueiro Poeta Bilco Maru A Porta Brasil Bora Bilco Bora Maria Nordestina Bora fazer a festa Para esse povo Olha o casaco de couro cantando É agora, é agora, é agora A Porta Brasil Uma chegada Para sentir o cheiro Do baqueiro A boiador Serra Taliada É Maria Nordestina De São José Das Espinharas A voz do rádio sertaneiro Junta de coi E meu cachorro passador Só a salta de restou E o seu serão E o seu serão Vindo semana Você lava meu alasão Como é que eu não toco esse povo? Eu vou tocar quem? Eu vou tocar quem anda nos rastros de Luiz Gonzaga De Marinês e sua gente De Jackson do Pandeiro De trio nordestino Dos três do nordeste Lindu Maria Nordestina Bilco Maru Paulinho do Forró Chiquinho do Forró Pesado Zezinho de Garanhuns Roberto Lins de Recife É meu amigo Fábio Ribeiro Edson Dias de Vitória da Conquista É rapaz Dona Izete Batista de Parnamirim É esse povo que faz o Acordo Brasil comigo Vaqueiros, poetas, aboiadores Bilco Maru Bilco Maru Deixa comigo Maria Nordestina Paulinho do Forró Canta o Forró Paldor Vaqueiro da moeca pesada Faz um laço e dá um nó Vaqueiro da moeca pesada Faz um laço e dá um nó Sou uma banhada Faz uma cheirada Para seguir o germo Vai virar sua banhada Sou uma banhada Hoje saudável Lembrança Do meu tempo de criança Da poder e do reião Toda depois Meu cachorro caçador Sou a saudade Espronto Esse ouro do meu sacão Fim de semana Eu selava meu alazão Perneira e borra de toro E outra ferra de boi Meu cavalo ligeiro Aí é Bilco Maru Acompanhando Maria Nordestina E Bilco Maru Aí ó A voz de Bilco Maru Com Maria Nordestina Uma homenagem merecida A Paulinho do Forró Vaqueiro da moeca pesada Só foi de mandacaru Eu canto e sou o sertão Sou meu peleiro Sou a água do mundo Sou flor de mandacaru Eu canto e sou o sertão A sua manhã fica muito mais alegre Aqui na Rádio Confiança O Nilo Barbosa apresenta Programa Acorda Brasil O melhor do forró A música nordestina O trinir da viola A cultura popular da nossa gente Acorda Brasil Com o Nilo Barbosa De segunda a sábado A partir das seis da manhã Acorda Brasil Valeu, valeu, valeu Isso é bom demais Ave Maria Maria Nordestina E Bilco Maru Se vê um queijo no chincho Um jumento solta o rincho Que o pé da serra estremece Uma raposa aparece Arrudeando o fuleiro E um piru no terreiro Com as asas riscando o chão Deus enfeitou o sertão E deu de presente ao vape Poeta Deu Cúmaro Arrudeando o Brasil Com o Nilo Barbosa O poeta mais popular do Brasil Tamo juntos Pela nossa cultura nordestina Ei, meu sertão castigado